Música Música Alô galera, segundo dia de Brasil Game Show Música Eu sou o Max Moraes, gerente de vendas e marketing da Activision para a América Latina e estou aqui no E Arena Games Música Música E aí galera, eu sou o Guilherme Loureiro, gerente de publicação da Hoplon e eu estou no E Arena Games, valeu! Música 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 e estou aqui apresentando Injustice, God Among Us, e você está assistindo Arena Games. Olá, meu nome é Gavin Cooper e estou aqui com os F1 RACESTERS para Arena Games.